Música O Rio Grande do Sul decretou luto oficial de três dias. A morte de Paixão Cortes, um dos mais importantes folcloristas do país, entristece não apenas gaúchos que prestigiam a tradição, mas a todos. Nascido em Santana do Livramento, na fronteira oeste, João Carlos Dávila Paixão Cortes era agrônomo de formação, mas foi como pesquisador da cultura e dos costumes gaúchos que ficou reconhecido. Mais do que ser um modelo para o laçador, representação do homem do campo a caráter, o legado de Paixão Cortes transmite para as futuras gerações que um povo que conhece a própria história é um povo de valor. Findou o tempo do meu pai, mas não findou o tempo do trabalho de Paixão Cortes. Eu acho que pelo reconhecimento, pelas homenagens que estão sendo feitas, o trabalho dele deve ser pesquisado, deve ser conhecido, para que possam as pessoas entenderem como é que se fez a identidade do gaúcho. Vai além do seu tempo. Ele vai ser propagado, vai ser ouvido pelas pessoas e vai ajudar a construir, continuar construindo essa identidade da terra gaúcha. Eu sou o maior exemplo, eu convivi com o Paixão, por influência, claro, da família, amizade dos meus pais com o Paixão, mas eu comecei, antes de tocar gaita, dançando na Invernada Artística e eu ia recolher as danças que ele estava estudando. Realmente, fico muito feliz por ter privado e convivido nesses momentos, claro, e muito triste hoje pela perda dessa figura maravilhosa que o Estado todo admira. Paixão Cortes tinha 91 anos. Deixa a esposa Marina, três filhos e cinco netos. O velório segue no Palácio Piratini até às 5 horas da tarde. O sepultamento será no cemitério São Miguel e Almas, às 6 horas. Legenda Adriana Zanotto